Hey guys, sejam todos bem vindos a mais um tutorial aqui do canal Teach Gamers Pessoal, neste vídeo sim vamos montar ou vamos escolher peças para montagem de um PC Gamer Que vai servir para edição de vídeo, vai servir também para jogar qualquer jogo da atualidade Isso até 2028 As peças que eu vou mostrar aqui, você vai usar esse PC durante 4 anos sem necessidade de trocar nada Ok pessoal, só vais trocar ali gabinete, talvez fonte, se quiser uma fonte mais elevada Para aguentar tudo o que nós vamos te mostrar aqui Então roda a vinheta e vamos começar com o nosso vídeo Em primeiro lugar eu quero convidar a si a subscrever-se no meu canal Ativar também o sininho de notificações Porque isso vai ajudar o meu trabalho a fluir aqui dentro do YouTube Pessoal, sem mais de longas, já estamos aqui na nossa loja AliExpress Como estão a ver aí na tela, já temos aqui todos os ícones e tal, essas coisas Só que eu fiz uma separação das peças que aqui vamos ter que importar Ou seja, você deste lado aí vai ter que importar E todos os links vão estar no primeiro comentário fixado Ou na descrição deste vídeo Então não esquece de conferir depois de terminar de ver este vídeo O primeiro item é o nosso processador super monstruoso Ele é chamado de Vimer, não sei porque ele é chamado de Vimer Mas é um processador super excelente 8 núcleos neste caso e 16 threads Estamos a falar aqui do Ryzen 7 5800X Que esse é o 8 núcleos e 16 threads É um processador super excelente, super da hora Todos os links vão estar aqui na descrição deste vídeo Para você comprar a partir dos links, ok? E isso vai ajudar aqui o meu trabalho a continuar aqui dentro deste canal Mas também eu vou te indicar lojas que eu já comprei Lojas que eu já importo material com ele para o meu PC Gamer, ok? Tendo o nosso primeiro processador, vamos ver a nossa placa mais Nós estamos a falar aqui de uma TUF Gaming X570 Plus Wi-Fi Que é uma placa muito excelente Eu gosto dessa linhagem de TUF Gaming As placas são excelentes Eu estou a usar aqui uma B450M Pro S da TUF Gaming Uma placa excelente com a atualização do BIOS ainda em dia Então, essa é a nossa placa que nós escolhemos aqui Ele tem duas entradas aqui NVMe e uma entrada de placa de vídeo X16 E uma X4, não sei se é X4 e X8 Então, para você montar aí o seu Wi-Fi Mas como ele já vem com Wi-Fi integrado Só pode montar aí uma placa de Bluetooth Então, vamos continuar aqui com o nosso refrigerador Estamos a ver aqui Lyosnik Esse refrigerador de 360mm Para aguentar lá o nosso processador, ok? Para aguentar lá o nosso processador super monstruoso Ele está saindo na casa de 60 dólares por enquanto Então, ainda é um preço meio assim Juntando com frete aí, soma na casa de 86, 87 dólares É um preço muito top para esse refrigerador de 360mm Então, vamos continuar aqui com o nosso material Agora vamos falar de memória RAM Que é um assunto muito importante para esta configuração Não sei se conseguiram perceber Nós tivemos aqui o Ryzen 7 5800X Que é um processador excelente, topzera Temos também uma placa mais topzera Que é a TUF Gaming X570 Plus Wi-Fi É basicamente esse que é o nosso refrigerador monstruoso Para aguentar ali o nosso processador Mas para isso também precisamos de muita memória RAM Para não teres que trocar aqui Porque vamos falar do After Effects O After Effects ocupa mais memória RAM Do que qualquer coisa no seu computador Então, basicamente nós vamos precisar de muita memória RAM No mínimo aí para nós 32 e mais adiante onde você conseguir chegar Então, escolhemos aqui DDR4 da Kingston Freer Ou Kingston HyperX, tanto faz Aqui nós escolhemos 4 pentes de 16GB Totalizando aí 64GB Ok pessoal? Todos os links dessas peças estarão aqui na descrição deste vídeo Para você ir comprar, ok? A partir daqueles links E são lojas que eu indico São lojas que eu já importei alguma coisa com essas lojas Em cada loja eu já importei uma coisa Por exemplo, nossa loja de processador Eu comprei aqui o meu processador Placa mais não usei Mas é uma referência a seguir A única loja que eu ainda não comprei nada É essa de DD Que tem esse refrigerador aqui Eu ainda não comprei nada com essa loja Mas essa loja de memória RAM Eu já comprei uma HyperX aqui de 16GB Ok? Total de 2.8GB Totalizando a 16GB Para o meu Braday Então pessoal, vamos passar aqui para o nosso quinto item Para esse nosso PC Gamer Estamos a falar aqui do nosso armazenamento Nós escolhemos aqui armazenamento da X-Drydisk 1TB mais 512GB para o sistema É outro para os arquivos Ok? Para você instalar todos os arquivos Nesse 512 Ok? Estamos a falar, por exemplo, de programas de edição Jogos, essas coisas É suficiente 512 para você meter o sistema E também os programas que você vai usando Estou a falar de design gráfico Essas coisas e tal Mas pessoal Falta aquela cereja do boro Aquilo que nos deixa super top Super top Num PC Gamer Ou PC de edição Estamos a falar assim De uma placa de vídeo Quem já sabe Até aqui Qual é a nossa placa de vídeo E nós escolhemos aqui Pode deixar aí nos comentários Ou pode também botar um like Que isso já facilita aqui O trabalho do nosso canal Bem, neste caso Esse PC eu não calculei muito Sobre o valor Mas sim sobre peças Que você não vai poder alterar Daqui a 2028 Ou seja, esse PC você pode Terminar de montar Em 2028 Que vai te impulsionar Ainda vai te ajudar Muito pela frente Nós não precisamos aqui Passar para o AM5 Ainda podemos trabalhar Na AM4 Porque ainda há muita peça Cara aqui no AM4 Ok pessoal? Então, vamos escolher aqui Nossa placa de vídeo Que é a nossa RTX 3060 Ok? Ventus 2X 12 GB Então, essa placa de vídeo Aqui tem garantia De 2 anos Ok? É 100% novo Diretamente daqui Da MSI Do AliExpress Para o seu país Aí Pessoal, essa placa de vídeo É uma placa muito excelente Com atualização de drives Ainda em dia Tudo top 0 Então, essa é a nossa Placa de vídeo Vamos fazer uma recapitulação Simples do nosso material Aqui dentro do AliExpress Para podermos tentar saber Aqui qual é o nosso Orçamento total E quais são os nossos Descontos aqui Usando o AliExpress Então, vamos começar aqui Com o nosso processador Que é o Ryzen 7 5800X A nossa placa mais Estamos a falar aqui Do uma Tuff Gaming XX570 Plus Wi-Fi Também vamos falar Do nosso refrigerador Que é A Lion Sonic De 360mm Ok? Para poder refrigerar ali O nosso processador Pessoal Então, estamos a falar aqui De 4 pentes DDR4 Kingster HyperX Ou Kingston Fury Estamos a falar aqui Temos esses 64GB Não selecionamos aqui 4 pentes Totalizando aí 64GB Pessoal Então, armazenamento Estamos a falar aqui Do X-Dry Disk É uma empresa Que nos últimos anos Tem vendido muito SSD para Brasil Tem vendido muito SSD para Moçambique Outros países Que fazem compra Aqui dentro do AliExpress E ela também se tornou Uma loja mais visitada E mais comprada Em todos os tempos Ok, pessoal? Vamos passar agora Para a nossa gráfica Que é a AirTX AirTX Nesse caso 360mm 12GB Que é o suficiente Para você jogar Que é o suficiente Para renderização Que é suficiente Também para você usar O seu DaVinci Resolve E ele fluir na timeline Como se fosse água Ok? Então, pessoal Chegou a hora Sim Chegou a hora sim De conferirmos O nosso orçamento Aqui E também Vemos no cambio Do dia Se esse PC Vale a pena Você importar Essas peças Podes importar Pouco a pouco Devido aí As nossas As nossas autoridades Aqui em Moçambique Estamos a falar Dos processos Alfandigários Essas coisas Podes importar Plaga do vídeo Ver como é Que te cobram Aí nas alfândegas Essas coisas e tal Podes importar Outra cena Também Assim sucessivamente E também Vou te mostrar No próximo vídeo Pode deixar Nos comentários Se você precisar Vou te mostrar Como burlar Os agentes Alfandigários É um vídeo Super excelente Que eu pensei Em trazer Aqui Porque sim Você pode Burlar Os agentes Alfandigários Só que depende De como você Pode fazer Esses assuntos Então vou te mostrar No próximo vídeo Não se esquece Se inscreve No canal Ative também O sininho De notificações Se isso já te ajuda De alguma forma Pessoal Vamos aqui Para o nosso carinho No nosso carinho Estamos a ver Que aqui temos Sete ícones Aqui eu dispensei A fonte Em relação a fonte Já tem um vídeo Aqui no canal Que fala Como você pode Escolher uma fonte Ideal Para o seu PC E lá te ensino A forma ideal De você escolher A fonte ideal Para o seu PC Gamer Ou PC de edição Então estamos aqui Com sete itens Para quem quiser Por exemplo Gabinete Para armazenar Tudo isto Pode entrar Em contato Conosco Através De nosso número Do whatsapp Que é 84686 990 Que nós vamos Te indicar Os melhores Gabinetes E com quem Comparar Nós temos Nossos parceiros Aqui do canal Que vendem Esse material De PC Gamer Ou PC de edição Ou seja Material de Informática Então se preciseres Comparar aqui Em Moçambique Pode entrar Em contato Com nós Temos esses Fornecedores Também No nosso país Então O nosso Câmbio de dia Estamos a ver Aqui que deu Basicamente 981.93 dólares Só que nós temos Aqui um desconto De 9.37 dólares O que nos leva A esse valor Ok O nosso total Ali Daria por exemplo 990 por aí Ok pessoal Então vamos Calcular aqui Vamos tentar Calcular aqui Pessoal O nosso valor Aqui Vamos abrir Aqui o nosso Câmbio de dia Estamos a ver Que esse nosso PC Gamer Dá 62.352 Méticas Ok Nem chega 62.500 Ok Podemos Calcular assim Eu já vi Um laptop Com o meu Brada Também tinha Uma 3060 Não tinha Uma 3050 Uma intel Da 9ª geração Ou 10ª geração Assim Core i7 Que chegava Na casa De 75.000 Méticas Ok Então Para mim Vale a pena Você montar Esse PC Aqui Que vai te ajudar Muito Do que Aquele laptop É mais simples Você derrubar Um copo de água E assim Terminar o assunto De Então Vale a pena Você ter Esse PC Gamer Porque Vai te ajudar Muito Vai te impulsionar Muito Aí No seu Trabalho Esse nosso PC Gamer Deu Aí Pra nós 62.300 Ok Deu aqui 62.300 Como eu disse No início Do vídeo Não fui Muito Pelo Preço Mas Sim Pelo PC Gamer Que vai te ajudar A jogar Que vai te ajudar A trabalhar Que vai te ajudar A montar Qualquer Projeto Que você quiser Montar Aí Seja Fotográfico Seja De Criação De Publicidade Tudo Que você quiser Você pode fazer Dentro Desse PC Então Pessoal O vídeo Hoje Era Basicamente Esse Um vídeo Simples Que queria Te mostrar Aqui Peças Para um PC Gamer Ideal Para jogos Assim Também Para edição De vídeo Ou seja Renderização Ok E masterização Tudo Que você Quiser Fazer Pode Fazer Neste PC Então Pessoal O vídeo Hoje Fica Por aqui Não Esqueça Se inscreva No canal Ative Também O sininho De Notificações Porque Isso Ajuda O Muito Trabalho A Continuar Aqui Dentro Desse Canal A A Abraço Até O Próximo Vídeo